Música Companheiros, companheiras, nós vamos sortear aqui a ordem das intervenções e quem, a apresentação já é a defesa, tudo bem? Apresentação já é a defesa por 5 minutos, nós vamos sortear a ordem da apresentação e defesa. Companheiros, companheiras, foi feito o sorteio aqui, nós vamos dar a palavra primeiro para Martinha e para Misa que terão 5 minutos, divididos se quiserem, no total 5 minutos e depois a companheira Rosana falará também por 5 minutos, 6 minutos para ter paridade no tempo. Boa tarde, minhas companheiras, boa tarde, meus companheiros. Ainda que já indo para o final do encerramento do nosso congresso, eu quero dizer para vocês que essa discussão é uma discussão da maior relevância no nosso partido. O nosso partido é um partido de trabalhadores e trabalhadoras e para o nosso partido enfrentar o problema da opressão da mulher trabalhadora na sociedade capitalista é um risco a gente conceber essa luta como uma luta que nos separa a nós mulheres de vocês, meus companheiros homens do Partido dos Trabalhadores. A pior forma de enfrentar a opressão capitalista é nos dividir. Porque se nós temos diferenças, eu vou voltar a isso, nós temos algo que nos une, que o nosso opressor, seja homem ou mulher da burguesia, são os proprietários do capital. Ontem, companheirada, no meu grupo, grupo 8, eu me vi constrangida e vi companheiras sendo constrangidas porque queriam exercer o direito de divergir de uma resolução que surgiu no congresso pelo qual eu fui eleita delegada, o Congresso de São Paulo. Companheiras e companheiros, o Partido dos Trabalhadores não é composto entre sexos que se opõem. Misa, um minuto. O Partido dos Trabalhadores é composto de homens e mulheres que tem que enfrentar junto o problema da nossa opressão enquanto mulheres. A minha querida companheira Gleisi, a quem eu apoiei para a presidência do PT, falou que tem violência dentro do PT, tem. Nosso partido é um partido de massa, ele não está imune à ideologia burguesa. O problema é como nós enfrentamos isso. E eu quero enfrentar junto com os meus companheiros, para punir aqueles companheiros e, atenção, aquelas companheiras que também perdem o respeito e que nós temos que punir. Nós estamos num partido, companheirada, que está na iminência, assim eu espero, de ter uma presidente na figura da Gleisi. Esse partido foi o partido que elegeu, pela primeira vez, prefeitas nas principais capitais desse país, como Fortaleza e São Paulo. E para isso, e isso é uma demonstração, que o nosso partido é um partido onde homens e mulheres marcham juntos e juntos nós vamos combater os erros da reprodução no nosso partido, da ideologia dominante. Abaixo a violência contra a mulher, viva a unidade de trabalhadoras e trabalhadores. Companheiras, companheiros, nós aqui da CNB, junto com a companheira Misa Boito do Trabalho, e certamente contando com o apoio e adesão da grande maioria disciplinária desse Congresso, trazemos aqui um debate da mais suma importância. Todas nós, todos nós, tenho certeza, queremos construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais socialista. Todas e todos nós, eu tenho certeza, queremos transformar a sociedade construindo novas relações sociais. É por isso que nós estamos aqui debatendo, não quem defende ou não defende as mulheres. Nós não estamos aqui debatendo quem combate ou quem não combate a violência contra as mulheres. Nós estamos aqui debatendo como o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras vai enfrentar esse desafio. Como o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras vai superar essa condição e construir a igualdade de fato, o respeito à igualdade de fato nas nossas fileiras. Por isso, nós trazemos uma proposta que cria uma comissão, uma comissão para acolher as vítimas, para orientar as vítimas, para orientar as informações disponíveis, tanto no sistema de atendimento quanto no partido. Essa comissão, formada por pessoas, por mulheres, é indicada na nossa proposta pela Secretaria Estadual de Mulheres. Ela é indicada também pelo coletivo de mulheres. E ela, esta comissão, que tem expertise na questão da violência contra a mulher, vai encaminhar para as executivas de mesmo nível o seu parecer. Companheiros e companheiras, a nossa proposta preserva as instâncias do PT, preserva e fortalece a paridade que nós, Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, que nós construímos juntos, preserva e fortalece as secretarias de mulheres que nós implantamos juntos, preserva e fortalece a nossa visão coletiva de partido, que juntos vamos construir uma nova sociedade. É por isso, companheiros e companheiras, que nós estamos aqui com duas propostas diferentes. Nem sempre, nem sempre o modo de proceder, o modo de enfrentar os desafios é comum. Nem sempre é possível a gente ter uma proposta unificada. É por isso que nós estamos aqui defendendo a nossa proposta. Eu conclamo este Congresso a apoiar a proposta da CNB e do Trabalho e outros segmentos, para que a gente possa, de fato, enfrentar esse desafio e construir uma sociedade mais justa, com mulheres empoderadas. Muito obrigada. Companheiros, companheiras, antes de chamar as três companheiras que vão defender outra proposta, peço ao companheiro João Pedro, senador João Pedro, vir ao palco aqui. A segunda proposta será defendida pelas companheiras Rosana, Luciana e Júlia, cada uma com dois minutos cada. Vou avisar quando estiver concluindo os dois minutos. Companheiras e companheiros, nós não queremos dividir o partido. Nós queremos unificar o partido em defesa, fazer o enfrentamento à violência contra a mulher. E, para isso, a gente acha que a gente tem que trazer essa discussão para o centro do partido. Não pode ficar numa comissão da Secretaria de Mulheres. Então, essa proposta que a gente traz aqui, é o acúmulo de um esforço que a gente fez durante todo esse processo, durante todo o Congresso. Nós buscamos a unidade com as companheiras da CNB que apresentaram a proposta anterior, mesmo depois da discussão de grupos ontem. E a gente quase conseguiu o acordo. Infelizmente, pela primeira vez, as mulheres não vão estar juntas na mesma defesa. A nossa proposta é a criação de uma Câmara de Enfrentamento à Violência contra as mulheres. E ela vai estar diretamente vinculada à Comissão Executiva Nacional. Ela é uma comissão só de mulheres, porque entendemos que existe um constrangimento, uma dificuldade das nossas mulheres na porta de entrada dessa questão, para onde encaminhar e como fazer esse debate. Mas, acontece que essa Câmara não é terminativa. Ela tem o papel de ouvir, ouvir o contraditório, dar direito à defesa de todas as partes e encaminhar um parecer para a Executiva Nacional, que é uma instância paritária. E é nessa paridade, é neste espaço que será debatido e encaminhado. Nós vamos tirar do espaço só das mulheres e vamos trazer para o eixo do Partido dos Trabalhadores. E, por isso, a gente pede aqui para que os companheiros nos ajudem nessa empreitada e que essa questão da violência contra a mulher não seja somente uma questão das mulheres, seja uma questão das mulheres e dos homens deste partido. Companheiros e companheiras, nós da Chapa Partido para Todos, compreendemos que é o momento de fazer avançar no PT as condições de militância das mulheres desse partido. Nós não podemos mais desdiversar ou colocar debaixo do tapete as circunstâncias constrangedoras que várias de nossas companheiras são submetidas. Não podemos ignorar também que já há políticas e diretrizes no conjunto da sociedade que indicam um método de tratamento de como as mulheres devem ser acolhidas em situações como essas. Não há criação de instâncias paralelas, não há nenhuma proposta aqui de esvaziamento da Secretaria Nacional de Mulheres. Muito pelo contrário. O que há é a necessidade de responsabilizarmos homens e mulheres e as instâncias partidárias na necessidade de combater diariamente a opressão às mulheres e a forma incondicional das mulheres terem espaço de militância no PT. Nós não podemos fazer de conta, nas instâncias partidárias e nos nossos encontros, que qualquer defesa aqui que empodera ou que proteja as mulheres significa atacar homens. Nós não atacamos homens, nós atacamos o capitalismo e a opressão. É disso que se trata. Se trata de empoderar as mulheres e nos garantir espaço de construção política coletiva, de preservação da nossa integridade moral e física e de também proteção do Partido dos Trabalhadores. Nós não queremos que seja só poder de polícia. Nós queremos poder de debate político. Nós queremos que o PT enfrente como um todo esse processo e que os homens também tenham processo de responsabilidade assim na executiva do PT, sim. E para isso é a Câmara que vai garantir que a gente debata entre nós como instruir melhor esse processo. Portanto, companheiros e companheiras, é fundamental que vocês nos ajudem a fazer com que as mulheres tenham mais condição de militância política nos nossos espaços. Companheiras e companheiros, antes de mais nada, eu quero dizer que eu tenho orgulho de fazer parte de um partido que traz para o seu Congresso Nacional a pauta de violência contra as mulheres, que trata, que discute e que executa, sim, e que não deixa isso de lado. É muito bom poder dizer que eu sou petista e que dentro do meu partido, homens e mulheres não toleram esse tipo de violência. E é por isso que eu sei que hoje a gente vai poder contar com voto não só das mulheres petistas, mas como dos homens petistas, porque o meu partido não é um partido de assediadores, é um partido de pessoas que combate o assédio às mulheres, que combate a violência contra as mulheres. Eu quero dizer que me sinto honrada em poder representar uma proposta que, de fato, muda alguma coisa na forma como o PT trata esse assunto. A outra proposta apresentada, ela, na verdade, mantém a situação como está. A mulher continua tendo que levar o processo para a Secretaria de Mulheres e pouca coisa é alterada na forma como esse assunto é tratado. Nós estamos falando de um PT que avança na esquerda, que avança no socialismo, e para avançar de forma socialista, nós precisamos avançar na luta de mulheres e na luta feminista. É importantíssimo que o 6º Congresso Nacional do PT discuta para fora do partido essa pauta de mulheres, mas nós não podemos nos omitir com as situações que acontecem internamente. Nós, jovens mulheres, nós mulheres de todas as idades, precisamos estar representadas e não podemos, em nenhum momento, deixar com que isso passe. Conto com vocês. Companheiros. A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer Vamos lá, companheiras. O Brasil não é o mundo que a gente quer Olha, companheiras. Não há socialismo sem feminismo. Sem feminismo. Companheiras e companheiros, essa é uma das partes mais bonitas do nosso congresso. Por escrito. Então, olha, companheiras, companheiros, essa é uma das partes mais bonitas do nosso congresso. Então, vamos agora com toda a serenidade proceder a votação das duas propostas. Ambas de defesa das mulheres contra a agressão, contra o machismo, mas há nuances que vocês aqui, nós todos vamos decidir. Então, primeira proposta, proposta apresentada pelas companheiras Martinha e Misa Boito. A segunda proposta, apresentada pelas companheiras Rosana, Luciana e Júlia. Eu vou nominar, portanto, as propostas e nós vamos fazer a votação. Proposta 1, defendida pelas companheiras Martinha e Misa. Levante o crachá. Pode baixar, pode baixar. Proposta 2, defendida pelas companheiras. Companheiros, companheiras, pela mesa, no visual da mesa, ganhou a proposta 2. A gente foca. A gente foca. Partido. Partido. Nós vamos contar. Nós vamos contar. Nós vamos contar, nós vamos contar, nós vamos contar. Vamos contar. Nós vamos contar. Nós vamos contar, gente. Pessoal, pessoal, eu não votei em nenhuma das propostas. Aqui na mesa, no visual, se tem dúvida... Vamos contar, Rui. Calma, companheiros, nós vamos contar, nós vamos contar, mas não grite, não grite, não grite. Respeite a mesa, tá? Ouçam, companheiros e companheiras. Na mesa, tinha uma definição pelo visual. Esse visual está questionado, nós vamos contar, não tem outro jeito. Não venham com história que aqui é no grito, não é no grito, não, aqui é no voto. Nós vamos contar, gente. Pessoal, atenção, atenção. Na mesa, na mesa, por isso que eu proclamei o resultado, na mesa, pera um pouquinho, no visual, passou essa impressão. Toda vez que tem dúvida no visual, questionado pelos participantes, vota. Toda vez, nos congressos do PT, nos encontros, quando no visual há contestação, vota, vota. Vota as duas propostas. Vota, 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 vota. Vamos recolher os crachás, né? Olha, nós vamos passar com a comissão que represente os dois lados, recolhendo os crachás no plenário, recolhendo os crachás de delegado e delegada. Vamos fazer uma nova, rapidinho. Faz uma nova, faz uma nova, faz uma nova, faz uma nova. Pessoal, vamos sentar, vamos sentar, nós vamos nomear companheiras e companheiros, todo mundo sentado, a gente vai contar crachá por crachá. Tá bom? Pessoal, chegamos a um acordo aqui. Três companheiras proponentes de uma proposta e três da outra vão, em conjunto, percorrer o plenário contando. Então, primeiro, primeiro, ninguém, ninguém pode mudar de lugar, ninguém pode mudar de lugar. Pessoal, quanto vai contar? Vou pedir para o companheiro João Pedro, cadê o João Pedro? O companheiro João Pedro vai informar a vocês que há uma eleição para governador no Amazonas e nós temos candidato. Companheiros e companheiras do sexto congresso do nosso partido, é um informe e um convite, uma convocação. no Amazonas, no Amazonas, um minuto, um minuto, vai contar, vai contar, vai contar, um minuto, gente. No Amazonas, nós haveremos, vai ter uma eleição direta para o governo do Estado do Amazonas. Agora, no dia 6 de agosto. E nós estamos pedindo uma manifestação do nosso congresso em apoio à candidatura do Partido dos Trabalhadores. Que o nosso companheiro está em terceiro lugar nas pesquisas. Companheiro do partido que deve congregar os partidos de esquerda nesse projeto. E nós vamos disputar com os velhos candidatos oligárquicos lá no Amazonas. Então, é o apoio ao José Ricardo, nosso candidato ao governo, pelo Partido dos Trabalhadores. Obrigado, João Pedro. Vocês estão prontas para iniciar a contagem, companheiras? Companheiras, pergunto de novo. Posso iniciar a votação? Posso? Então, atenção, atenção. Repito a orientação. Companheiros e companheiras, quando for chamada a proposta 1 ou 2, eu explico o que é. Levanta o crachá e fica no lugar. Quem sair do lugar não será contado. As companheiras vão contar fila por fila. E depois eu volto a outra proposta. Então, atenção. Os companheiros, é o crachá vermelho. Do fundo, o crachá vermelho do fundo. Delegado e delegada, só. Nem mais um, nem mais menos. Companheiros que são favoráveis e companheiras, a proposta defendida aqui pela Misa Boito e pela Martinha, por favor, levante o crachá e fiquem com o crachá levantado até a contagem. Tem gente andando e se mexendo. Vai dar rolo na contagem. Fiquem sentados e sentadas. As pessoas estão contando, estão os dois lados contando. Companheiros, companheiras, vamos ver aqui o resultado pelas duas. Confere. 243 votos para a proposta 1. Agora, vamos para a proposta 2. Proposta 2. Vamos sentar de novo. Vocês viram que deu certo. Vamos sentar, pessoal. Vamos agora, a segunda, os companheiros e companheiras que são favoráveis à proposta de número 2, defendida pelas companheiras Rosana, Luciana e Júlia. Levantem o crachá e fiquem sentados. Proposta 2. Levantem o crachá quem é a favor da proposta 2. Proposta 2. Levantem o crachá quem é a favor da proposta 2. Levantem o crachá quem é a favor da proposta 2. Levantem o crachá quem é a favor da proposta 2. Duas, três, três abstenções. Qual é o resultado? Companheiros e companheiras, eu vou proclamar o resultado. Proposta 1, 243 votos. Proposta 2, 230 votos. Olha aqui. Partido, partido, é das trabalhadoras. Partido, partido, é das trabalhadoras. Partido, partido, é das trabalhadoras. Pessoal, olha aqui. O Lula, o Lula vai vir pro plenário agora. Ele tá precisando viajar. Eu quero ler o resultado. Com meu partido, nosso pé, porque ele é presidido por mulher. No meu partido, eu boto fé, porque ele é presidido por mulher. No meu partido, eu boto fé, porque ele é presidido por mulher. No meu partido, eu boto fé, porque ele é presidido por mulher. Pessoal, o Lula tá precisando viajar. A gente quer que ele participe disso aqui. Então vamos sentar, por favor. Eu vou ver o resultado da votação oficial assinado pelos fiscais de chapa e, portanto, não tem nenhuma contestação. Por favor, vamos sentar. Vou ver a proposta das chapas primeiro. Chapa Opteio, 42 votos, 7,22. Em defesa do Brasil, em defesa do PT, em defesa de Lula, 290 votos. 49,83. Chapa Esperança Vermelha, 35 votos, 6,01. Anula o impeachment, nenhum voto. Partido é para todos, 62 votos, 10,65. Muda a partir do Lindbergh, presidente, 153 votos, 26,29. 5 votos brancos, 8 votos nulos, num total de 595 votantes. Passo agora a ler o resultado da eleição para presidente. José de Oliveira, zero voto. Não, o companheiro não era delegado, não podia votar, gente. Lindbergh Farias, 226 votos, 38,1. Companheira Gleisi Hoffman, 367 votos, 6,189. Convido a companheira Gleisi Hoffman. Eu voto fé, porque ele é presidido por mulher do meu partido. Eu voto fé, porque ele é presidido por mulher do meu partido. Eu voto fé, porque ele é presidido por mulher do meu partido. Eu voto fé, porque ele é presidido por mulher do meu partido. Pessoal, eu quero convidar a companheira Gleisi Hoffman, a nova presidenta nacional do PT, para assumir a condução dos trabalhos a partir de agora. Companheiros, companheiras. A presidenta Gleisi já é presidente, mas eu espero ela chegar para passar a palavra para ela e ela assumir a condução dos trabalhos, está bom? Não que vai incendiar, Márcio. Nossa, são esses temas. LGBT, juventude, isso aqui tem acordo, é só eles falarem e votarem. Unidade do PT, a vontade do PT, avançar para valer, unidade do PT. Cadê o Florizão? Isso aqui é oficial. Esquerda e socialista, juventude, petista, esquerda e socialista. Cadê o Florizão? Cadê o Florizão? Cadê a... Beleza. 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 Está chegando? Com o Lula. Lula, Lula, 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 Lula. Lula, 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 Lula. Lula, 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 Lula. que as adversidades não nos deixam parados no caminho, muito pelo contrário, que nós temos garra para enfrentar tudo que está aí e para propor uma coisa boa para o Brasil. Quero agradecer aqui o Rui Falcão, que deixa essa gestão, pediu uma salva de palmas ao Rui. O Rui dirigiu esse partido num dos momentos mais difíceis que nós tivemos. Você e essa direção que sai daqui hoje é uma direção de guerreiros, de pessoas que enfrentaram e que nos protegeram nesse processo. Obrigada, Rui Falcão. E saiba que você vai ter sempre o nosso carinho, referência, gratidão. Muito obrigada. E queria fazer um agradecimento especial. Essa aqui é a minha filha, viu, gente? A Gabriela. Está na Juventude PT. Queria fazer aqui um agradecimento especial ao companheiro Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Todos nós amamos o Lula. Todos nós amamos o Lula. E Lula é o nosso timoneiro, nossa liderança, nosso comandante. Presidente, o senhor não sabe a importância que tem para esse partido, não sabe a importância que tem para esse país. Hoje eu dizia aqui, na minha fala, quando nós estávamos apresentando as candidaturas, que eu não sei como o senhor, com 70 anos de luta, passando tudo o que passou, tira a força para enfrentar tudo isso e faz isso aguerridamente. Eu disse para eles o seguinte, que quando eu estou muito triste ou chateada, eu lembro do senhor e digo, eu não tenho direito de ficar triste e chateada. Ninguém aqui tem. E quero dizer, presidente Lula, nós estamos aqui para o que deve é. Esse partido está com o senhor para lhe proteger, para lhe ajudar, para estar junto com o senhor nessa caminhada pela presidência do Brasil. E agradecer a todos os companheiros, companheiras, que estão aqui e que vieram dos seus estados. Eu assumo muita responsabilidade, gente. Responsabilidade de lideranças que já presidiram esse PT. Eu sei o que é, o que é pretender substituir na presidência alguém como Lula, que já presidiu o nosso partido, como Zé Dirceu, que já presidiu o nosso partido, como José Genuíno, que já presidiu o nosso partido, como Luiz Guchiquem, que já presidiu o nosso partido. Lula, que já presidiu o seu guerreiro do povo brasileiro. Lula, que já presidiu o seu guerreiro do povo brasileiro. Lula, que já presidiu o seu guerreiro do povo brasileiro. Como Tarso Genuíno, Elívio Dutra, Ricardo Berzoini, Zé Eduardo, enfim, todos homens muito valorosos. Mas eu tenho uma grande responsabilidade por ser a primeira mulher a presidir o PT. E é uma responsabilidade com as companheiras. Eu vou precisar muito da ajuda, da força e da unidade de todos vocês. Viva o PT e vamos em frente! Gente, gente, vou passar aqui para o presidente Lula para dar um oi para vocês. Olha, apenas dar os parabéns a cada um de vocês que veio para cá como delegado ou delegada, a cada companheiro ou companheira que veio aqui como simpatizante, como convidado, a cada companheiro representante das delegações estrangeiras que vieram aqui. Mas, sobretudo, nós temos que agradecer, com todas as coisas que possam ter acontecido, a direção executiva nacional, presidida pelo Comperluí Falcão, que conduziu esse partido por seis anos. Obviamente que a gente só será criticado quando a gente está no poder. Quando a gente não está, é mais difícil a gente ser criticado. Todo mundo aqui já foi oposição, todo mundo já foi governo e nós sabemos que, às vezes, é mais fácil a oposição do que governar. Eu queria dar os parabéns à participação do companheiro Lindbergh nessa disputa. Ele me parece que um outro companheiro que me escutou também, eu não vi o Zé de Oliveira, eu não vim aqui no debate para ninguém dizer que eu estava querendo influenciar alguém, botar em alguém. Eu me afastei desse debate aqui. Mas deixa, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muita gente, muita gente está sempre apostando que amanhã o PT será menor. Muita gente aposta todo dia que o PT acabou. Eu lembro que nas últimas eleições para a prefeitura, muitos colunistas, muitos daqueles ignorantes que acham que são formadores de opinião pública, dizem que o PT acabou, agora o PT acabou, agora de verdade o PT acabou. E eu queria dizer para vocês que esse partido nasce mais forte. Quanto mais a crise, quanto mais ataque esse partido recebe, eu lembro quando estava na operação policial do meu salão contra o PT, eu lembro de um pé que foi feito, que compareceram 400 mil pessoas para votar, isso deixou o chamado formador de opinião pública perplexo. Como é que um partido como o PT ressurge das cinzas quando é atacado? E agora é a mesma coisa. Agora é a mesma coisa. Hoje eu fiquei sabendo que o Ministério Público pediu a minha condenação, a minha prisão, não sei porquê. E veja o que está acontecendo nesse país. Em qualquer lugar do mundo, para você ser condenado ou até indiciado, as pessoas têm que ter prova para indiciar. Para indiciar ou para pedir prisão. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, o fato de você ser inocente é você ser culpado. Porque se não tem prova, é porque tem que prender mesmo, porque não precisa mais prova para nada nesse país. Eu queria apenas dizer o seguinte. Eu tenho uma história nesse país. Eu não tenho desafiado a justiça, não tenho desafiado o Ministério Público, até porque o Ministério Público é uma instituição que eu respeito, ajudei a fortalecer como deputado constituinte. O que eu tenho é contra as meninices dos procuradores da Lava Jato, que assumiram o compromisso de serem emprestadores de informação para a Globo. A Globo assumiu o compromisso de transformar as inverdades em verdades. E agora eles estão sem saída. Porque como é que vai, depois de dois anos e meio, dizendo que o Lula era culpado? Prendi o Rui Falcão, agora o Lula vai ser delatado. Prendi a não sei quem, agora é o amigo do Lula. Ou seja, já prenderam os 700. Sabe? E o máximo que eles estão conseguindo com a delação é alguém dizer, eu acho que eles sabiam. Eu não sei se o Procurador-Geral da República, o Moro, que tinha um amigo procurador que foi preso e que ele até pediu desculpa na televisão, ficou chateado porque o procurador era amigo dele, queria fazer jantar para o procurador, o procurador fazer para ele. Eu não sei se a teoria do domínio do fato falo para ele, se ele sabia que o cara era ladrão. Eu não sei. De qualquer forma, de qualquer forma, de qualquer forma, eles estão, eu já cansei de falar, desafiados a encontrar um dólar, um peso, ou um real, sabe, de propina nas minhas contas. Não adianta, não adianta fazer delação para nego dizer, ah, eu tinha uma conta para o futuro do Lula. A conta está no nome de quem? A conta está no meu nome. Esse cara, até uma conta falsa, ele roubou. O que é que? Que desgraçado de amigo é esse que quer fazer uma conta para o meu futuro no nome dele, sem me avisar. Então, eu acho que esse país não comporta mais o tipo de brincadeira que estão fazendo com o país. Se a Globo entrou nessa gelada de transformar a principal grade dela num denuncismo, ela que tem que encontrar uma rota de fuga e que ela saia desse emaranhado e dessa enrascada que ela entrou, a Polícia Federal que saia disso e o Ministério Público que saia disso. Eu, a única coisa que eu vou dizer para vocês, se tudo isso é para evitar que o Lula possa vir a ser pretendo candidato, deveria primeiro pedir para o PT se o PT vai me indicar ou não. Tem tempo ainda pela frente. Segundo, ele está de anunciar quem é o candidato deles. Lula, Lula, Lula. Onde eu, meu Deus. Lula, Lula. Companheiras e companheiros, eles que tratem de anunciar que é o candidato deles que ele gostaria o que fosse, eles que tratem de fazer isso, porque eles agora vão aprender uma lição a mais. Vão aprender uma lição a mais. Porque quando o PT era dirigido por homens, o PT era bom. Agora que o PT está assumindo a responsabilidade de ter, depois de 37 anos, a primeira mulher presidenta do Partido dos Trabalhadores, é que eles vão saber como é que esse partido vai ser daqui para frente. Mais ousado, mais aguerrido, mais organizado e mais combativo. E agora com a cara muito mais bonita, né? Olha aqui quem já foi presença agora, a nossa loura aqui. Então, Getóiara, parabéns a vocês. Parabéns. De coração, mais uma vez, você der uma demonstração que nós não somos um partido qualquer, nós não somos um partido fisiológico, nós não somos um partido que pensa em cada militante, a gente pensa, na verdade, em cada cidadão brasileiro. E eu quero dizer para vocês, a preocupação que eles têm com o PT é porque eles sabem que o PT, voltando a governar esse país, o PT sabe como acabar com a fome, como colocar a criança pobre na escola, como tratar com respeito o índio, como fazer aceitamento de reforma agrária, como tratar a mulher, o negro. O PT sabe, já fez e vai votar a fazer. Quem quer que seja candidato? Porque eles estão numa calacrada, Rui. Eu serei um bom candidato, serei um bom cabo eleitoral em qualquer circunstância. Então, é o seguinte, só tem um jeito deles saírem dessa enrascada, é pedir desculpa pelas mentiras que contaram a mim, pedir desculpa pelo que eles fizeram com a Marisa, pedir desculpa. E aí a gente volta à normalidade, enquanto não, eu vou continuar deixando eles encrencados. Sabe, o colo não aguentou uma capa da revista Veja, uma capa já derrubou o colo, o Aécio com meia capa já caiu, está em depressão, e eu já tenho 52 capas, 21 horas de Jornal Nacional, e eles não vão. Só há um jeito deles me derrubarem. É o dia que vocês falarem para mim, Lula, nós não queremos mais você, os sindicatos de Lula, nós não queremos mais você, e as mulheres de Lula, nós não queremos mais você. O que será? Impossível aqui. Querida, querida Gleice, olha, eu sou um dos responsáveis de ter metido você nessa encrenca. Então eu quero dizer para você o seguinte, em qualquer situação, qualquer, em qualquer situação, eu quero que vocês saibam que eu estarei de corpo e alma, eu tenho que, eu, a bancada de senadores, a bancada de deputados, os militantes, não é você, não é você, sabe, que vai se defender sozinha, esse partido, com esse bando de homens e mulheres, verdadeiros guerreiros, nós seremos, sabe, os impulsionadores, sabe, da tua governança no PT. E ele sabe que para enfrentar você, terá que enfrentar um exército muito grande, de homens e mulheres. Por isso, boa sorte, querida, boa sorte. Você tem que preparar tua filha, preparar o Paulo Bernardo, porque a ausência será muito maior daqui para frente. Gente, parabéns ao Partido dos Trabalhadores! Partido! Partido! É da Trabalhadora! Partido! Partido! É da Trabalhadora! O que era pra mim? Partido! É da Trabalhadora! Partido! Então, esse foi o sexto Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, batizado de Marisa Letícia Lula da Silva. Vocês acompanharam durante todo o dia debates, polêmicas, polêmicas, às vezes, muito difíceis, muito duras, mas que, no espírito da construção de um partido como o PT, foram todos resolvidos, debatidos em plenário. O presidente Lula acabou de falar sobre o Congresso, sobre a importância da unidade do PT e sobre essa profecia que nunca se concretiza dos grandes meios de comunicação, que o PT está acabando. Para quem assistiu a gente de casa, apesar das falas duras e do debate duro, como é a tradição do PT, o encontro foi marcado por muita unidade. Tanto Lindbergh, como Gleise, como o senhor José de Oliveira, o candidato negro de Pernambuco, que também foi candidato e participou do debate, fizeram falas contundentes em defesa do PT, em defesa dos legados dos governos de Lula e Dilma e apresentaram à militância grandes falas, apresentaram análises de conjuntura bastante elaboradas. E os filiados do PT, jovens, mulheres, negros, deputados, tiveram todos eles a possibilidade de defender suas teses aqui em plenário, nos grupos de discussão, durante esses três dias de Congresso. O plenário agora vai ser retomado. Vamos ver aqui. Neste momento, mais uma polêmica. Como a gente não escondeu nada até agora, nós não vamos esconder de novo. Tinham duas propostas de resolução que estavam para ser votadas. Existe um debate que foi feito de encaminhar o Diretório Nacional. Uma parte dos militantes ainda estão ali na frente do palco pedindo para que seja votado. O encaminhamento da mesa é que não existe mais quórum no Congresso para que essa votação possa ser encaminhada. Vou pedir aqui para a mesa para que continue diretamente aberto, então, ali no plenário principal, para que quem está nos assistindo possa acompanhar esse final de transmissão e final de Congresso. Como o companheiro Romênio abandonou o plenário, deixou o microfone aqui, não encerrou essa plenária, nós vamos colocar em regime de votação. em regime de votação. Aprovado o fundo para a juventude. A proposta, silêncio, a proposta que nós estamos apresentando aqui em conjunto da Juventude PT é uma formulação histórica do primeiro, do segundo, do terceiro Congresso da Juventude do PT. Nós estamos apresentando aqui vide ao que as mulheres conquistaram 5% do fundo partidário para a juventude do PT. É isso que nós estamos apresentando. Em regime de votação, os companheiros e companheiras que são favoráveis a essa proposta em regime de votação. Vamos contar os crachá. Vamos contar. Vamos contar. Para registrar. Para registrar. Para registrar. Em regime de votação, a contrários do plenário, a proposta apresentada pela Juventude do PT. Em regime de votação, quem é contrário? Abstenções. Alguma abstenção no plenário? Aprovado por unanimidade os 5% do fundo partidário para a juventude do PT. Aprovado. 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 E vamos apoiar a Secretaria Nacional da Juventude do PT. Companheiros, desce da mesa. Vamos fazer um ato, mas... Desce da mesa. É da mesa, não é do palanque, não é só da mesa, para não cair o negócio. não é do palanque, não é do palanque. Calma, calma, calma. Vamos, vamos... Bom, nós vamos continuar porque não terminou o conjunto de votação que nós queremos apresentar aqui. Temos uma apresentação da proposta dos companheiros LGBT. LGBT. Boa tarde, companheiras e companheiros. Nós do setor LGBT, nós do Partido dos Trabalhadores, que historicamente defendemos a luta contra a discriminação, contra a LGBTfobia. Nossa demanda está desde o início da fundação desse partido. e nós viemos aqui no sexto congresso pedir para que todos os congressistas desse partido, para que todos os delegados e delegadas aprovem a criação de uma secretaria LGBT para que a gente seja novamente vanguarda na luta LGBT e dos movimentos sociais. Então, a nossa secretaria, a gente precisa ter voz, precisa ter espaço dentro do nosso partido. pedimos o voto em regime de votação. Quem concorda com a criação da secretaria LGBT do PT? Abstenção. Contrários. Por unanimidade, aprovada a criação da secretaria LGBT do PT no sexto congresso nacional LGBT do PT. Eu beijo homem, beijo mulher, tenho o direito de beijar quem eu quiser. Eu beijo homem, beijo mulher, tenho o direito de beijar quem eu quiser. Eu beijo homem, beijo mulher, tenho o direito de beijar quem eu quiser. As gay, as bi, trans e sapatão, estão tudo organizadas para fazer revolução. As gay, as bi, as trans e sapatão, estão tudo organizadas para fazer revolução. Então... Pessoal... PT, 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 PT! Eu acho que é importante a gente registrar aqui que o que aconteceu em relação a juventude e a população LGBT foi um desrespeito. As pautas estavam na mesa, tinham sido encaminhadas e elas deviam ter sido votadas com a mesa constituída. Nós não podemos admitir esse tipo de desrespeito na democracia interna do nosso partido. Então, a gente fez assim esse ato aqui, mas a gente precisa registrar e repudiar esse tipo de construção que coloca de tipo subalterno as pautas que são centrais e estratégicas nesse momento da conjuntura, inclusive na luta contra o golpe, na luta pela eleição do presidente Lula, que vão ser fundamentais estar mobilizando não só a juventude, mas também a população LGBT, os negros e negras. Então, deixar aqui essa moção de repúdio, e eu acho que nós precisamos fazer uma moção para ser encaminhada para o diretório e para a executiva estadual do desrespeito que a juventude e a população LGBT sofreram nesse congresso. Bom, companheiros e companheiras, eu ainda tenho um recado antes de encerrar e vou passar a fala para a companheira Selma. Cadê a moçada? Está todo mundo aqui. Companheiros, companheiras, eu quero falar uma coisa para vocês. Não, eu sei que está aprovado. Calma, pessoal. Olha, o que eu quero falar é importante. Há acordo da maior parte das forças políticas de que é necessário construir a autonomia da juventude. Eu sei, mas eu quero fazer uma declaração. Vocês podem deixar eu falar um pouquinho? Não? Quem falou não foi a juventude? Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte. É muito importante que essa discussão seja retomada na direção nacional do partido. Eu entendi que foi decidido, mas é muito importante que a discussão seja retomada. Há um problema na nossa direção que levou não só a situação da proposta da juventude ser apresentada hoje em relação à vinculação de recursos, como a Secretaria de Combate ao Racismo, como a questão da Secretaria LGBT e como tantos outros setoriais e secretarias que não têm na direção hoje um planejamento efetivo e destinação de recursos construída no âmbito da executiva nacional. Então, o que eu estou dizendo aqui a vocês é que é fundamental que essa discussão continue no Diretório Nacional, apesar da votação que foi feita aqui ou por causa da votação que foi feita aqui. Por quê? Porque é preciso que se discuta num cenário de redução do fundo partidário, num cenário que vocês conhecem muito bem, em que o PT está sendo acusado, em que o fundo partidário... Deixa eu falar, moça, por favor. Deixa eu acabar de falar. Isso é um problema de todos nós, não é um problema só da direção. E isso tem que ser discutido junto com a vinculação. O que eu estou dizendo a vocês é que esse debate tem que ser feito, ele é legítimo, é necessário. E eu espero que na próxima reunião do Diretório Nacional, estas questões... Perdendo a compostura aqui com a... Que estas questões possam ser tratadas coletivamente, incluindo a juventude e também os companheiros LGBT que se manifestaram nos grupos, que se manifestaram aqui, em relação às mulheres, em relação ao combate ao racismo. Eu entendo que vocês têm todo o direito de se manifestar, ter feito o que vocês fizeram aqui. Agora é importante, muito importante, que a discussão continue no âmbito da direção e que a gente consiga ter um planejamento que não é só orçamentário. Não é só o problema orçamentário, é também da prioridade política no debate interno, na construção do Diretório Nacional, porque a pauta da juventude não pode acontecer só de vez em quando. Esse é um tema da Executiva Nacional e tem que ser um tema da Direção Nacional. Então, eu peço a vocês que se organizem o mais possível para que esse debate chegue à direção e a gente consiga, com a nova direção, tratar não só da questão da juventude, mas do conjunto das questões que foram aprovadas, propostas em relação a esses temas. não foi bom o que aconteceu, não foi bom mesmo, mas é muito importante que a gente não desista do seguinte, é o debate e a construção coletiva do nosso partido que vai superar essa situação e vai conseguir que a juventude estruture sua autonomia para valer, mas que também construa a direção do PT. O debate sobre a relação da juventude com a direção também educa a direção. E é importante que vocês tenham isso em mente e coloquem isso no centro da pauta do partido nesse momento. Então, é isso, eu acho que nós não temos que encerrar o nosso congresso tristes, vamos continuar a organização para lutar e trazer a pauta do juventude para o centro do debate do partido. É isso que eu tinha a dizer para vocês, como membro do Diretório Nacional, eu não sei se eu vou continuar no Diretório Nacional, mas se eu continuar, eu quero falar do meu compromisso aqui, não só de voto, não é só esse o problema, não é só votar na autonomia, mas é votar na construção política do debate sobre juventude no Partido dos Trabalhadores. Isso não é um compromisso individual, isso é um compromisso coletivo, eu não estou falando aqui em meu nome, eu estou falando em nome aqui de muita gente e vocês podem ter certeza disso. Obrigada. Antes de terminar, nós temos aí na... Sim, sim, está aprovado aqui, não só foi a agenda de juventude, não foi a juventude que aprovou aqui, foi o plenário que aprovou. Eu quero colocar, antes de nós... Eu vou passar ainda para dois companheiros dar um recado, mas eu quero dizer aqui, como sugestão que os companheiros colocaram, nós vamos apresentar para o conjunto dos estados e dos delegados, na verdade, um manifesto assinado por um por um dos companheiros que votaram aqui conosco, para a gente apresentar o conjunto do partido, do diretório. Mas antes, mas antes, antes de terminar aqui, eu vou passar para dois companheiros falar e vou encerrar o congresso. Galera, para concluir esse congresso, o que foi feito aqui pela juventude é algo necessário porque no quarto congresso do PT, se a gente ler o estatuto do Partido dos Trabalhadores, está lá escrito que tem que ser garantido para os setoriais e para as secretarias setoriais espaços de interlocução com os movimentos sociais, para poder rodar a estruturação, duas reuniões por ano, diversos fatores que o diretório não cumpre o estatuto do Partido dos Trabalhadores. Se a gente for para o âmbito do setorial, eu sou coordenador do Setorial Nacional de Direitos Humanos do Partido, a gente não garantiu, em quatro anos de gestão, o partido não garantiu uma reunião nossa, do nosso coletivo, não garantiu um, teria que ter oito, não garante, por exemplo, o direito à fala no diretório, o direito à fala não é só deixar a gente entrar, não, o direito à fala é só deixar a gente chegar lá, e a gente teve que tirar dinheiro do nosso bolso para poder ir na reunião do diretório para pautar a nossa pauta, pauta dos direitos humanos, o Carlos Alves aqui, na questão da pauta LGBT, e isso enfraquece a discussão internamente partidária. Então é muito fácil dizer que a galera da juventude aqui radicalizou demais, quando o partido não cumpre o próprio seu estatuto, e a ação direta é legítima, como foi feito aqui, quando não se cumpre a lei, e quando não se cumpre o regimento partidário. Então, todo o apoio à juventude do PT, nessa pauta que é justa e legítima, e que não representa só a juventude do PT, mas representa todos os setoriais do nosso partido. Vou botar o Carlos Alves aqui, godenador nacional de setoriais LGBT do PT. Rapidinho, queria agradecer à juventude, que fez uma belíssima ocupação, é isso que a gente tem que fazer. Desde Salvador, a gente estava escutando que era consenso, e houve um dissenso dessa comissão, que não aceitou a nossa secretaria. Então foi aprovado como 5% da juventude. Obrigado, juventude do PT, pelos milhares de LGBTs que são Lula, estão nas favelas, são as travestis, são as companheiras lésbicas, nesse partido respeitando a nossa luta pelo socialismo. Viva o PT, viva a juventude, vamos continuar caminhando junto, e se a Selma ainda estiver aí, eu vou para São Paulo, para a próxima reunião do DN, e convoca essa juventude aí para lá, para a gente efetivar a vitória de hoje. Obrigado, Farina. Companheiro, rapidinho, um minuto, tá? É mais uma questão de ordem, é o seguinte, eu sou do Acre, sou Rebeca, vim há três dias de ônibus para pedir os 10% do fundo partidário para o partido, e a gente vem com um teto de 5%, a gente abriu mão, entendeu? Então, acompanheirada, isso é uma vergonha. Todas as vezes que nós vamos falar em questão de juventude, em questão de negros LGBTs, o plenário esvazia. Que vergonha, eu me sinto envergonhada de vir três dias ao lado do Acre para passar por uma situação dessa. Então, companheiros, vamos repensar como é que a gente está construindo a juventude e como é que eles estão nos representando hoje, que hoje o partido devia valorizar a juventude, porque nós construímos essa merda aqui, entendeu? Então, vamos construir, vamos melhorar esse discurso e não vamos esvaziar esse plenário. Companheiros e companheiras do 6º Congresso Nacional do PT, muito obrigado e com muito orgulho a juventude do PT e encerra o 6º Congresso Nacional do PT. A juventude do PT e o coletivo GLBTT do PT, eles organizaram aqui uma ocupação do palco para reivindicar a aprovação de duas resoluções importantes. Uma que criava a secretaria de GLBTT, Ô, Mamão, vem cá, vem participar aqui comigo. Uma que criava a secretaria GLBTT do PT e uma outra que garantia a autonomia para a juventude do PT e 5% do orçamento do PT, especificamente para a juventude. Quem assiste, tem gente que fica na rede assim, que absurdo, jogaram o PT no chão, onde já se viu? É que as pessoas não estão habituadas em um congresso de um partido político transmitido em tempo real, o tempo todo para as pessoas. Isso é normal na trajetória do PT. Aperta daqui, tem questionamento de lá. O importante é o discurso, o tom de unidade que o PT construiu nesse congresso, não é isso? Eu, inclusive, estava dizendo que se o PT, na plenária, na plenária final tiver confusão, não é o PT. É isso aí. O PT só é diferente justamente por causa da divergência. Quando a gente debate exaustivamente qual é o melhor rumo que a gente quer para a política, vai ter várias posições dentro das tendências. E é isso que faz o PT ser tão orgânico, tão plural, e um partido que é o maior partido de massa dos trabalhadores da América Latina. E o pedido da juventude tem fundamento. Desde 2001, a gente luta para que a gente tenha financiamento do fundo partidário para as ações de juventude. Não dá mais para a juventude ficar passando pires para desenvolver suas ações. E eu costumo dizer que se a gente não disputar a juventude com a nossa juventude do PT, a juventude dos partidos de direita vão disputar. Olha a crescente que... O MBL disputa, né? Com o financiamento dos partidos golpistas, mas disputa. A MBL, olha o número, olha como é que está o pensamento da juventude com relação ao Bolsonaro. Isso é a falta de investimento e no debate que nós fazemos com a juventude nos espaços na disputa de espaço de poder. Então, nós temos que investir na juventude. E é legítimo eles estarem pedindo isso. É 5% do fundo partidário. O que é isso? Não é nada. Aí a direção trata como se fosse um caso pequeno. Não é. É política de juventude. Se a gente pegar e olhar estatisticamente o número de eleitores entre 16 e 29 anos, nós vamos ter em torno de 30% do eleitorado brasileiro. É muita coisa. E é quem vai dialogar com a juventude brasileira, é a juventude do PT. Não é a Gleice, não é o Lula. O Lula vai representar um sonho, um projeto. Mas quem vai para a rua pedir voto em nome do Lula é a juventude do PT. Então, ela tem que ser olhada com mais carinho pela direção nacional. E tomara que o diretório nacional referende o que o plenário acabou de aprovar para os 5% de financiamento para a juventude do PT. É, para quem está nos assistindo entender o que aconteceu então. A mesa encerrou os trabalhos, a juventude do PT ocupou a mesa e encaminhou a votação. Tinha público, ainda que tinha um delegado, não dá para a gente saber quantos tinham, tinham coro, mas tinham delegado. E esses delegados votaram favoravelmente a essa medida por unanimidade. Então, o que eles vão fazer agora? Eles vão mandar essa resolução para a direção nacional do partido, que já havia dito que esse será tema, será pauta da próxima reunião do partido, não é isso? É, e aí, olha, o que todo mundo fala, a juventude tem que se organizar, a juventude tem que se planejar, a juventude tem que, a juventude é organizada, a juventude faz planejamento, aí a juventude vai para a luta, é a juventude que bota a cara nas ruas, nas escolas. Então, esse discurso de que a juventude não está organizada, que a juventude não tem planejamento, isso é balela. A direção nacional tem que entender que a juventude é importante para o processo de transformação da sociedade brasileira. Se o maior partido de massa, que é o PT, não entender isso e a sua direção não entender, eu vou dizer que o seguinte, o que nós, jovens, estamos fazendo na política? Esse é o meu questionamento. Então, tomara que essa nova direção nacional referende isso e comece a aplicar os 5% de financiamento para a juventude. Muito bem, Mamão. Obrigado pela participação. Bem-vindo ao Congresso do PT. Mamão que ficou famoso no Big Brother Brasil e levou pautas importantes. Não dá nem para falar que é do campo progressista, pautas humanistas, discutiu direitos humanos, discutiu coisas importantes num ambiente hostil, que a esquerda tradicionalmente não participa, né? Na realidade, a esquerda até participa. Eu não vejo sindicalista negar a entrevista para a Globo, eu não vejo parlamentar negar a entrevista para a Globo. E aí, o seguinte, que a balarreada passa... Eu estava dialogando com a classe trabalhadora, eu estava dialogando com a classe CDE que assiste Globo e estava defendendo um projeto que é um projeto vitorioso para o Brasil. Natural que nós cometemos erros, mas os nossos acertos são muito maiores do que os nossos erros. E eu acho que esse reconhecimento agora do público e principalmente agora da militância do PT demonstra que nós tivemos um êxito no que a gente propôs a fazer. Foi tudo muito, muito bem planejado. Quando eu recebi a notícia de que eu iria participar para o reality show, eu fui lá para transmitir princípios, valores e que o seguinte, nem todos os valores são monetários. E acho que consegui passar isso e estou aqui, estou na luta. Eu podia estar em balada, eu podia estar em festa, não sei o que. Eu estou não, estou discutindo política no sexto congresso nacional do PT. Muito obrigado, Mamon. Um abraço para você e a gente se vê. Até mais. Vem cá. Michele, a gente já ouviu Juventude aqui. Foi um grande congresso, um debate muito qualificado. Agora, no final aqui, quem está nos assistindo, a gente manteve no PT, na Fundação Perseu Abramo, a transmissão ao vivo. Estamos ao vivo ainda aqui. Ah, tá. Então, quem assiste, o Mamon até estava brincando, se não tiver uma confusão na plenária final, não é o PT. Então, quem assiste e nunca participou, fala, nossa, como que é isso? Isso é normal, né? Um partido plural, democrático e que tem um pedaço razoável, que ficou insatisfeito com o caminhamento, protesta, não é assim? É, a questão era o seguinte. O caminhamento era passar para a Gleis, que conduziu a mesa, e ter dois temas que a gente tem como princípio no partido, que é a juventude e a luta contra a discriminação. Então, ficou, e Mulheres votou primeiro, por uma agenda do presidente, do presidente Lula, teve que se antecipar. E, ao mesmo tempo, a mesa se desfez sem encerrar o Congresso. A juventude e nós, LGBTs, que estávamos ansiosos de botar nossa pauta para o 6º Congresso, a pauta LGBT que a gente defendeu e que foi aprovada, porque o encerramento do Congresso foi por meio da juventude, por meio de uma ocupação na mesa, porque não encerraram o Congresso, é que a gente, a criação da Secretaria LGBT. Nós estamos organizando o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras desde sua fundação, e nós organizamos a LGBT em várias frentes de lutas, e que agora nós precisamos, com esse cenário conservador que está o Brasil hoje, as pautas LGBT sempre sendo colocadas em segundo plano, nós precisamos ter uma Secretaria LGBT para que a gente possa estar nos picos das discussões e não terceirizando a nossa fala para uma outra secretaria. Então, há uma necessidade da criação de uma Secretaria LGBT no PT, por toda essa questão que a gente está vivendo hoje, no retrocesso das políticas públicas, que inclusive o modo petista de governar, que inclui as coordenadorias que o companheiro Lula fez, que inclui inclusive as coordenadorias, as conferências nacionais LGBT, que nós temos plano para o futuro. Nós não podemos, os partidos de esquerda já compreenderam isso, e nesse sexto congresso, desde o quinto foi aprovado e não foi implementado, e no sexto congresso nós viemos reafirmar a luta do partido, e você vê que não é a direção, porque o plenário votou inteiro. Quem estava aqui aprovou a Secretaria LGBT, e tem também a noção e a importância de quem estão representando na sua cidade e no seu estado. Então, a gente precisa também sentar e organizar. Isso foi uma proposta da Gleice, a Gleice já colocou na fala dela inicial, e a gente está reafirmando. Seria muito bonito o congresso ter terminado, mas com todo mundo votando, e a presidenta encaminhando isso para que o próximo diretório faça o seu trabalho e encaminhe. Muito bem, obrigado. A gente precisava explicar para as pessoas, porque quando alguém falou ali que acabou o congresso, a juventude, a comunidade, o núcleo GLBTT, que reivindica a secretaria, ocupou o palco, deu o seu recado, e é importante que as pessoas saibam do que se trata aqui, não é isso? Muito obrigado pela sua participação. Então, a gente segue, é isso, o congresso hoje, no seu último dia, foi marcado por votações importantes de conjuntura, pela questão internacional, nacional, pela política de alianças, foi marcado por um debate programático profundo pela votação e eleição da senadora Gleice Hoffman, como nova presidenta do PT, com 60% dos votos. O senador Lindbergh Farias teve 38% dos votos. O clima aqui no final do congresso, um clima festivo, de divergência, como é o ambiente partidário de qualquer partido, o que diferencia o PT e essa cobertura de outros partidos é essa possibilidade que você que está em casa tem de acompanhar isso ao vivo. A parte boa, as críticas, as brigas, porque é disso que é feito um partido e essa decisão é uma decisão da direção do PT que se encerra agora, uma decisão da direção executiva, comandada pelo presidente Rui Falcão, que determinou que esse congresso fosse inteiro ao vivo para que você pudesse nos acompanhar. Então é isso, a gente encerra aqui, obrigado a quem nos acompanhou. Existe forma de furar o bloqueio midiático, é evidente que o Brasil precisa de regulação dos meios de comunicação, mas enquanto esse dia não chega, curta, compartilhe, debata em redes sociais o que é a comunicação nesse país e leve o que está acontecendo aqui, leve o que está acontecendo no seu bairro para as redes sociais, para que mais gente saiba um ponto de vista progressista de esquerda dos acontecimentos. Beleza? Um abraço, até mais! Legenda por Sônia Ruberti